Ministro, nós já temos uma emissora na linha. É uma emissora de Goiânia, Goiás, a Rádio 730M de Goiânia, onde está Samuel Strato. Bom dia, Samuel. Olá, bom dia a você. Bom dia, ministro. Bom dia, você ligado em todo o Brasil. Pronto, Samuel. Ministro, sobre o projeto de lei geral da Copa do Mundo de 2014, será apreciado no Congresso Nacional, ele prevê a resolução de alguns pontos, questão de aeroportos, estádios, sede hoteleira. Na sua avaliação, qual é o principal desafio que o Brasil deverá enfrentar até a realização da Copa? E esse projeto, eu acredito que afeta a soberania do país, em alguns pontos? Bom dia, Samuel. É um prazer falar com você, com os amigos de Goiás e de todo o Brasil. Veja, Samuel, a lei geral da Copa é um projeto que consolida garantias governamentais que o governo do Brasil se comprometeu de efetivar com a FIFA quando da conquista do Mundial de 2014. São temas importantes para a organização, desrespeito à proteção de marcas, de produtos da FIFA, desrespeito a acesso a vistos para todos aqueles que virão ao Brasil, não apenas os dirigentes, organizadores do Mundial, mas profissionais que virão trabalhar durante o Mundial, os visitantes, que nós esperamos que sejam 600 mil que virão ao Brasil em função da Copa do Mundo. Ao mesmo tempo, trata de temas ligados a marketing, enfim, um conjunto de questões que são operacionais, que são úteis para o bom funcionamento do Mundial, garantindo os direitos que a FIFA, que é a dona do evento, os direitos que a FIFA possui sobre esse evento. É uma lei muito detalhada, e nós temos convicção que ela vai consolidar os compromissos que o Brasil firmou com a FIFA. Evidentemente que o projeto de lei, nesse momento, está sendo examinado no Congresso Nacional, que vai discuti-lo, aperfeiçoá-lo, e espero que ainda, ainda em 2011, nós possamos ter essa lei aprovada, o que vai concluir os compromissos do Brasil com a FIFA, já que a primeira fase de compromissos, ligada a temas tributários, nós já cumprimos com a aprovação de uma lei tributária especificamente para a Copa. Então, eu tenho certeza, Samuel, que não há nenhuma violação à soberania do Brasil, muito pelo contrário, a reafirmação da soberania do Brasil, que convive harmoniosamente, positivamente, com a FIFA na preparação desse evento. E os desafios são inúmeros, mas seguramente a Copa deixará um legado de melhoria na infraestrutura do país, melhoria no serviço do país, belos estados que construiremos, de modo que o país será o principal ganhador com a realização do Mundial em 2014. Samuel Strato, da Rádio 730M de Goiânia, você tem outra pergunta? Sim, ministro. Nos últimos eventos envolvendo a Copa do Mundo de 2014, a presidenta Dilma Rousseff, ela não esteve ao lado do presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Existe, ministro, algum motivo para desencontro de agendas ou as acusações feitas ao presidente da CBF deixam, no momento, o governo em situação desconfortável? O governo tem uma relação institucional com a FIFA, com o comitê organizador da Copa no Brasil, que é presidido pelo Ricardo Teixeira, que também preside a CBF. A relação é institucional. Evidentemente que a presidenta Dilma tem uma agenda de trabalho muito intensa, uma agenda de trabalho muito densa, que não permite participar de todos os eventos da FIFA, todos os eventos preparatórios. Mas eu recordo que, recentemente, no Rio de Janeiro, quando foi feito o sorteio preliminar, que foi um evento importantíssimo, aliás, o primeiro grande evento da Copa no Brasil, a nossa presidenta, de maneira muito gentil, compareceu ao evento da FIFA, falou, inclusive, naquele evento, reafirmando os compromissos do Brasil. Então, eu diria para ti que a relação do governo brasileiro é positiva, responsável, institucional, com a FIFA, com seus agentes aqui no Brasil, e há um esforço, uma busca de um trabalho cada vez mais produtivo, mais positivo, mais harmônico. Até porque o sucesso do Mundial de 2014 é um objetivo do Brasil, que cede ao evento, e da FIFA, que é responsável pela sua realização.